E avanço nos putos, nós já não tamo aqui a ver ninguém, nós tamo com a bolsa Então no dente brinca com a gang, a niga não pula Porque a minha tropa não bata bem, então não compensa E avanço nos putos, nós já não tamo aqui a ver ninguém Nós tamo com a plença,AMO com a bênção Então no dente brinca com a gang, a niga não a gang, sua niga não pula Porque minha tropa não bata bem, então não compensa Com a minha tropa nem dá uma poupa ninguem Não tamo, não dá uma poupa D sendo ver que não tá uma poupa ninguem Não tamo, não tamo, mas a fagana não dá uma poupa ninguem Não tamo, não tamo, não tamo, não tamo, não tamo, xie Não a mim, mas a fagana não dá uma poupa ninguem Vê como entro depressa, estou a cagar pa essa vossa conversa Tanto flow que está na puta do crânio armazenado Tipo isso é uma dispensa Tenta vir, mas sou regressa, morrerá, tá no banco, tipo, trabalha no Beza Minha conta tá bastante pesa, por isso me rompendo um asnei com as cartas na mesa Fui num day, isso só sobe, isso não é carreira, é hobby Tô relaxado com o capo, mano, vem no pé, pensão com soda, móvel E num body, como é que puseram um boi de milhões a competir comigo no top Working less papi na puta do game, ainda vai me perguntar se nós tamo working Mas vem, nós tamo working com a puta do deal, com uma baby bitch que vem do Brasil Hold up, no lado, tudo aqui é real, e o homem tá sempre aqui a tocar tipo de beatsbill Antigamente a baby não queria, hoje tá a correr a mim atrás e pedo Tá com sede, me pede que tá no série sete, rula tipo certo Respet, bless, e essa vida dá volta, então não adianta ficar em revolta Com a mindongada, azul puto, hoje em dia tá da surra Nostras cotas da nova escola, melhor da nova escola, não, de Angola Tênis quadrado, lanço, se dê bola, marco o golo, só aperto no bola Sempre fresh, muito raro, tipo dólar Evâncio no espo, nós já não tamo aqui a ver ninguém Nós tamo com a prensa, então não tentes brincar com a ganha Nigga no aquém, a nigga no aquém, porque a minha tropa não bate bem Então não compensa, então não compensa Com a minha tropa não dá uma pou pra ninguém Não dá uma pou, não dá uma pou Cê não vê que não dá uma pou pra ninguém Não dá uma pou, não dá uma pou Madafaka não dá uma pou pra ninguém Não dá uma pou, não dá uma pou Xê, não dá uma pou pra ninguém Não dá uma pou, não dá uma pou Gang, Madafaka não dá uma pou Bota num mal, tá num poupa, vos tira da frente Madafaka num tentes com a gang Eu entrei pros Dream Boys e pus uma laria a bombar com mosquito da Deng E pra vez qual sou fodido, controlo a sua puta do fio Que eu tenho no neck, xê, sou fio, que eu tenho no neck Você tem piece, manda a chuva, eu protejo com o cap Sou desarrumo na track pra pensar que eu sou bruxo O Intordinário se a foda ou num puxo Porque o puto que é fofa fala baixo Pra lembrar que eles são com chuchu Sou tovo esfinta, tô tipo gaúcho Niggas só querem bué, joga sujo Na minha vida eu tenho um percurso Então não vai foder com o meu percurso Eu tô com uma porca, desmonta a peça Que é o flow, por favor não desmonta a peça A base eu desça, deu pelo cima, atravessa Não começa com a conversa, controvérsia Vê se pensa, como é que se começa Uma conversa é real talk, bem assim começa Então me esse flow, pra ver se pesa É real talk, não vai se passar nessa lesson E aí vou com calma na pressa no voo Vou com calma na pressa no flow Tua pedindo a baby vai com calma Tipo o som do anselmo com o preto Só por isso eu não vou porque já não contesto Podes até ficar um pouco é o gesto A baby já não quer ficar bem comigo Então fica bem com o resto E avanço nos pou, avanço nos pou Nós já não tamo aqui a ver ninguém Nós tamo com a peça, amo com a peça Então não tente brincar com a ganha Nigga tua ganha, nigga tua ganha Porque a minha tropa não bate bem Então não compensa, não compensa Com a minha tropa não tamo a pou pra ninguém Não tamo a pou, não tamo a pou Mandarwin na pou pra ninguém Não tamo, não tamo Mandarwin na pou pra ninguém Não tamo, não tamo a pou Shichando no tão na pou freed E aí